Para ativar a proteção de giro, pressione o ícone de aplicativos ao lado esquerdo inferior do monitor e selecione a cerca virtual. Então, pressione o botão no menu inferior à direita e selecione novamente a cerca virtual para entrar nos recursos de proteção de giro. Mova a caçamba para a direita, em direção a um objeto, como por exemplo uma parede. Para informar essa posição como sua parede virtual, pressione o botão no menu ao lado direito inferior, depois cerca virtual. Em seguida, a proteção de giro estará ativada. Você ouvirá um aviso sonoro quando habilitado, nessa posição, neste caso 18 graus. Agora, gire a caçamba para o outro lado até o ponto máximo que deseja fazer o giro. Então, selecione e segure o ícone de giro do lado direito da tela. Selecione a proteção de giro para ativá-lo. O giro para a esquerda agora está limitado a 28 graus. Retorne para o menu inicial e veja que o ícone de giro tem uma luz verde de limite, indicando que o recurso está ativado. Assim que você girar para a direita, a máquina irá parar na posição e não irá ultrapassar esse ponto. Mesmo que você gire para o outro lado, a máquina não permitirá que você gire além do outro ponto. Para desativá-lo, selecione e segure o ícone de proteção de giro do lado inferior direito e selecione as funções de proteção direita e esquerda para desativá-los. De volta ao menu inicial, a linha verde estará apagada, mostrando que o recurso de proteção de giro está desativado. Para mais informações, consulte seu manual de operação e manutenção ou contate seu revendedor local.